Finalmente, após quase dois anos de espera, foi confirmado o novo Rainbow Six intitulado oficialmente de Extraction. Essa sequência trará o vírus do modo Outbreak de volta e dessa vez em uma escala muito maior. Além da gente conferir as primeiras informações do jogo, a gente vai checar o posicionamento da Ubisoft referente aos problemas de rollback de MMR e também dos problemas sonoros e de trapaça do CID atualmente. Tudo isso e muito mais, como sempre, você confere após deixar o seu like aí abaixo pro YouTube continuar entregando os próximos vídeos aqui do canal pra você. E agora sim, com esse aviso dado, bora pro vídeo. Bom galera, pra gente que joga o CID todos os dias, já é mais padrão do que tudo a gente sofrer com bugs e erros constantemente, né? Porém, recentemente, duas mecânicas vêm se mostrando bem quebradas durante a gameplay. A mecânica de remover e te dar pontos por ter enfrentado trapaceiros em partidas ranqueadas e a parte sonora do game também vem apresentando uma série de problemas ultimamente. Desde abril então, se eu não me engano, a Ubisoft vem postando esses relatórios de ações do CID, que é onde eles mostram no que a equipe focou naquele respectivo mês. E no relatório desse último mês de maio, eles corrigiram problemas como não poder acessar o modo replay offline, problemas com os pings dos drones que às vezes não podem ser feitos, com os portões Surya, Evil Eye e uma série de ajustes que estão sendo preparados pra serem lançados nessa segunda-feira com a nova temporada North Star. Só que três pontos que eles vão implementar e em breve eles vão explicar melhor pra gente como vai funcionar serão correções pro problema de rollback de MMR e novas formas de detectar cheaters e bani-los no geral. Eu particularmente tô curioso pra ver o que eles vão fazer, porque o rollback de MMR não tá necessariamente bugado, mas a forma que ele tá funcionando hoje não é a desejada quando eles criaram ela. Então eu quero ver o que eles vão fazer a respeito e eu espero de verdade que medidas boas mesmo estejam vindo pra barrar mais e mais trapaceiros do jogo. Mas ainda assim, eu estou como todos os comentários dessa publicação. Cadê as outras opções do modo streamer prometidas? Cadê as soluções dos problemas sonoros? Cadê uma solução pros mouses e teclados do console que eles estavam trabalhando? Bom, vamos ver né? Talvez esse próximo post de principais problemas pode ser bem esclarecedor pra gente. Agora falando de coisa boa, foi confirmado finalmente o novo Rainbow Six, que foi revelado como quarantine, vazou que eles testaram o nome Parasite e agora eles deixaram extraction ou extração como definitivo. Eu já vi uma galera criticando o título e dizendo que até Parasite combinava mais, só que isso é uma boa questão de costume. Muitos disseram a mesma coisa quando vazou Parasite ao invés do quarantine, né? Mas enfim, o jogo foi confirmado com um teaser repleto de referências ao Seed, como a tela homenageando a proposta do Rainbow's Magic e até com um chibi rosa do Tashanka na coleção. Durante o trailer a gente consegue perceber duas coisas. Uma é que os gráficos do jogo pelo menos em cutscenes parecem estar bem trabalhadas mesmo, como até o Seed já tinha gráficos muito bons em cutscenes também como a gente viu lá no Outbreak. E a segunda observação é, o ser humano só faz merda. Nesse teaser de revelação tem um trecho que aparece na tela um e-mail que foi enviado pra Elisa Cohen, mais conhecida por nós como Ash, onde um funcionário dos laboratórios Orpheus nesse e-mail informou a Ash que eles tiveram um problema de contenção com o vírus que eles estavam testando no Alasca. E depois que todo o prédio foi evacuado, eles precisam ativar a equipe de React da Rainbow, que deve ser uma unidade que foi criada para situações como essa de ameaças alienígenas e tals. E sim, esse trecho do teaser confirma que o vírus que a gente vai enfrentar dessa vez será uma versão mais inteligente e maior aparentemente daquela do Outbreak, mas ainda assim, é o mesmo vírus. O que até pelos vazamentos a gente já viu que pode fornecer uma gameplay bem parecida com o Outbreak mesmo. Inclusive, tem grandes chances do Extraction ser um Outbreak 2.0 por completo, viu? Durante o vídeo de bastidores, o diretor criativo do Extraction comentou que eles pegaram a base do Seed e criaram um shooter tático e moderno com uma ameaça em constante evolução. Só que assim, particularmente eu não vejo problema se eles trouxerem o Outbreak de volta, até porque foi o melhor evento de todos, mas eu vejo problema em eles cobrarem o full price por isso. Chegou a circular na comunidade um print que eles podem estar preparando o jogo por R$250 aqui no Brasil, e isso ainda na versão inicial, viu? As versões Deluxe e Ultimate podem chegar, se continuar assim, até R$400, sabe? Só que se você acessar agora a loja da Ubi, aparece que em breve ele será revelado e liberado pra pré-venda. Mas de verdade, se for R$250, sacanagem, viu? Pelo menos um cenzinho, vai. De qualquer forma, fiquem atentos já pra esses dois extremos. Ou ele chega gratuito, ou ele vai chegar por R$250 pra cima ainda. A revelação completa vai acontecer nesse sábado, às 16 horas no horário de Brasília, e a gente vai abrir live uns 10 minutinhos antes lá na outra plataforma pra gente acompanhar completa essa conferência da Ubisoft. Se você quiser comparecer por lá, será mais do que bem-vindo pra gente conhecer essa sequência do Seed. E quase que eu me esqueço, lembrem-se que nessa conferência a Ubisoft também vai dar mais informações a respeito do crossplay e da transferência de contas no Seed. Então já marca aí na sua agenda porque esse evento vai dar o que falar. E eu quero saber de você, será que o jogo pode chegar pelo preço cheio, ou será que a Ubisoft vai ter um pouquinho de piedade dos nossos bolsos? Ou melhor, será que vai ser um Ctrl-C e Ctrl-V do Seed, ou eles melhoraram em algo? Comenta aí abaixo que eu quero saber a opinião de vocês a respeito, viu? Lembrando que a gente vai trazer todas as novidades do jogo depois dele ser revelado, customização, gameplay, mapas e tudo mais. Então fiquem atentos aqui no canal que tem muitos vídeos vindo aí pra vocês, incluindo dessa nova temporada. Mas especialmente nas segundas, quartas e sextas-feiras às 10 horas da manhã sempre vai ter vídeo novo, isso eu posso garantir pra você. Mas por enquanto é isso galera, eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal GCMR pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais galera. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri